Eu sou David Fernandes, Guarantan do Norte, a Missão Técnica Argentina tem trazido novidades e coisas diferentes para nós. A partir do frio gostoso, é um clima diferente e isso implica numa maneira diferente de aproveitar o uso do solo, a matéria que ele produz para a alimentação do gado e isso reverte no maior aproveitamento de uma área para criar mais animais no sistema semi-intensivo e até intensivo. Nós temos percebido que a tecnologia aqui é avançada, tanto no gado de corte como no gado de leite e os experimentos feitos pela Intra, Instituto Tecnológico Agropecuário aqui da Argentina, tem demonstrado que é possível produzir mais em uma área menor e a gente percebe que a pecuária leiteira é muito desenvolvida, consegue-se muito leite com pouco gado ou de muito pasto com pouca área. Eu não sei se é isso que você queria. E aí